Gente, começando o Grande Prêmio da Alemanha. Vamos lá. Vamos lá por aqui, ó. Pisando com o demacelerador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pisando com o olho para trás liderado pelo Rosberger. Ele está na primeira posição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, acelerando. Segunda volta. Diferença de três segundos para o segundo colocado. Vamos lá. Mais um pouco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Fizendo com o olho. Com o coelho. Com o coelho. Osberg vem logo atrás. Mas qualquer falha pode custar vitória. Vamos lá. Um segundo e meio de diferença para o Rosberger. Vamos lá. Clássico de Rosberger e Corotão. Vamos lá. Muito cuidado agora. Fora da bandeirada. Muito cuidado na curva. Vai freando. Vai freando. Vai freando. Acelera. Freia. Não. Acelera. Vai bandeirada. Elias Cunha. Elias Cunha. Elias Cunha. Sim. Uma vitória fantástica das flechas de prata. Eu me pergunto Anthony Davidson. Como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Champagne. Foda. Foda. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Bem depois de uma corrida como essa. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você deixe o like. Um abraço aos cavalheiros e um beijo às damas. e até o próximo vídeo que Deus fique com vocês.